Bom, boa tarde, quase boa noite, para mim sempre vai ser boa tarde. Bom, gente, eu acho que eu vi já isso hoje aqui, mas acho que o maior desafio, quando eu aceitei esse convite do Bruno, foi saber que eu ia falar em 15 minutos. Esse é o maior desespero para uma pessoa prolixa e desorganizada mentalmente como eu, ainda mais para um tema complicado que nasceu de uma provocação deles, me perguntando o que é a grande utopia. E a minha resposta foi a busca da felicidade. Bom, eu sou militante de direitos humanos nesse país há 18 anos, que isso eu sempre fiz, paralelo à minha profissão. É meu entendimento que o mundo passa por ciclos, períodos, e a gente está atravessando, nesse momento, um novo período. E, como todo novo período, a gente nunca sabe o que é que do novo vai vir, que ele pode sair para um lado positivo, para um lado negativo, e daí talvez seja a necessidade mais fundamental do ser humano, de como a nossa participação nesse processo na humanidade, nesse exato momento, vai ser fundamental. E daí o porquê da importância da militância. Eu fiquei me perguntando o tempo todo o que é a felicidade. O que é a felicidade para mim, o que é a felicidade para os outros. A felicidade não tem uma fórmula. Eu andei pesquisando até aí, ela não tem uma definição. O bonito é que ela é uma coisa nossa, humana, ela varia de culturas, varia de tempos. Seguramente a felicidade da época das cavernas era uma, hoje é outra. Ela varia de pessoas, e essa talvez seja a grande beleza do ser humano. Na moda, a gente sempre fala que o bonito do crochê é que cada ponto é irregular. Um é maiorzinho, outro é menorzinho. Por quê? Porque ele é feito à mão. E isso é como somos todos nós, seres humanos. Temos um braço maior que o outro, uma perna maior que a outra. E essa é a grande beleza do ser humano, essa diversidade. Essa palavra que eu acho que, no fundo, tem tudo a ver com a nossa identidade enquanto pessoa. Por que nós vimos para esse mundo? Qual é o nosso papel aqui dentro dessa sociedade, ou dentro dessa transformação, que pode gerar uma alienação, tipo, não estou nem um pouco a fim de saber, meu Deus, isso é uma coisa tão complexa e tão grande, ou um engajamento. E a questão, eu acho, toda, e eu venho tentando refletir e me batendo por isso, ultimamente, até no meu trabalho, pessoalmente, é de tentar passar para as pessoas o quanto nós todos somos importantes agentes dessa transformação. Para onde esse mundo vai caminhar? Para onde esse mundo vai? Isso vai depender da gente. De que maneira a gente vai participar desse processo? De que maneira a gente vai realmente ser responsável por isso? Com a nossa participação. A militância não é, seja ela de direitos civis e humanos, seja qualquer causa que a gente acredite, não é uma coisa tão complicada. Às vezes a gente fica falando assim, nossa, mas eu não vou mudar a política do país, eu não vou mudar, não sei o quê. Vai, vai. Nós somos mais fortes até do que nós imaginamos. E isso é mais complicado, gera uma responsabilidade maior. Mas não dá para negar que, no mundo, a gente está vivendo uma bipolaridade hoje em dia. Por um lado, temos retrocessos de avanços, conquistados, por exemplo, na década de 90. Talvez, assim, se eu traçar um momento pós-revolução industrial, a gente vai ver que esse momento nosso chegou... Talvez, assim, Rodin, eu estava aqui assistindo as palestras com o meu iPad, iPhone, a gente está tão recheado de tecnologias em volta que o ser humano mesmo perdeu a sua essência, a sua força e a sua participação. E talvez ele seja até o objeto mais importante. Talvez não. Seguramente. E o quanto nós temos que nos lembrar disso, até porque atrás da máquina sempre está o ser humano. Mas como é que se dá essa militância? Como é que nós vamos participar desse processo? É curtindo uma página no Facebook? É retuitando? Eu sou absolutamente viciado nisso. Mas não basta. Esse é um processo, humanização, que nós temos que voltar às ruas, nós temos que nos fazer escutar, nós temos que fazer entender qual é o mundo que nós queremos para as próximas gerações. Porque essas mudanças sempre são de médio e longo prazo. Não é possível retrocessos em direitos civis e humanos, como nós estamos vivendo, no planeta. Não vamos nem pegar no Brasil. É sempre assim, nós temos um avanço, aí dá um passo à frente e dá dois passos atrás. Mas o resultado... Nós damos dois passos à frente e damos um passo atrás. Mas o resultado final tem que ser um passo à frente. Nós vemos na Espanha retrocesso, nós vemos nos Estados Unidos retrocesso. Nós vemos coisas que antigamente seriam impensáveis. No nosso país, nós lutamos muito pela liberdade de chegar aqui e falar o que eu estou falando sem ter uma polícia ali na porta me esperando para me prender. Só que antigamente, essa ditadura da ausência do cidadão não poder se expressar, ela era, pelo menos, oficial. Para a novela ser vista, tinha lá a dona Solange, que tinha que dar um certificado e botar no papel. E o quanto que aí, eu ouvi falar aqui na criatividade, o quanto que a criatividade foi importante para driblar essa ausência, essa proibição da expressão do cidadão, que é uma necessidade nossa, intrínseca, de se expressar em acreditar em alguma coisa melhor. E o quanto que essa ditadura passou, oficial, e hoje nós temos menos expressões do que tínhamos no passado. Talvez composições lindas, como a gente viu, por exemplo, todo dia eu estava lembrando do Vai Passar, que foi tema do meu vestibular. Quantas composições maravilhosas nós tínhamos no passado, o quanto da nossa criatividade foi posta em prol dessa medida de quê? De acreditar que o mundo poderia ser melhor. Através, mesmo sendo, driblando essa ditadura, que hoje, com a facilidade enorme de mídias sociais, hoje o ser humano se comunica de uma maneira tão facilmente, que, ao mesmo tempo, às vezes, ele fica só ali. E essa é uma provocação que eu acho que cabe ser feita. E é muito bacana, porque eu vi em vários discursos hoje aqui esse mesmo filão. O quanto, de repente, não temos só que ficar na militância virtual e partir para dentro de cada um das nossas possibilidades. Por exemplo, eu, como estilista, na moda, usava, seja para as presenções de DST AIDS, seja para as questões de militância de direitos humanos, e hoje faço isso na Prefeitura do Rio de Janeiro, porque me levou, essa história me levou ao poder público, mas isso é uma questão até secundária. O quanto cada um de nós podemos fazer alguma coisa e não nos tornarmos inerte. Porque, na verdade, nós estamos caminhando para uma questão meio complicada. Nós estamos sendo colocados em rótulos, mesmo sem ter necessidade. Hoje em dia, todo mundo é homo, bi, poli, pan. Eu não quero me enquadrar numa etiqueta imposta pela sociedade. Eu acho que isso acaba, inclusive, principalmente com a juventude, acaba o direito de cada um crescer e se desenvolver como merece, como quer. O respeito à diversidade, que é uma coisa que apavora tanto o outro pelo desconhecimento, é uma coisa grave que está acontecendo, e mecanismos estão sendo feitos para sufocar isso. Para quem é religioso e lembra das cruzadas, uma nova cruzada de moralismo está sendo imposta. isso é muito grave. Porque, para quem é religioso mesmo e acredita no Deus superior, sabe muito bem que a fórmula do Deus ou de nenhuma religião deve ser colocada dessa maneira. E, mesmo que fosse, o princípio do Estado laico tem de ser respeitado. O que isso tem a ver com a felicidade? Tem tudo a ver. Eu não posso não ser cidadão no meu país e ser feliz. Outro dia, eu dei uma entrevista e disse eu sou um cidadão homossexual e é impossível dizer que eu sou feliz sendo homossexual nesse país. Não por mim, mas por ver várias vezes o Brasil hoje se tornou campeão de crimes de ódio contra homossexuais. No mundo. Crime de ódio é aquele que você mata uma pessoa a trocadonada, gratuitamente, não é porque reagiu a um assalto. E o que acontece com isso? É a impunidade. A impunidade legitima essas ações. Eu estou dando o exemplo dos crimes de ódio contra homossexuais, mas eu posso também repetir o racismo que subiu e mesmo tendo uma punição por lei, os crimes contra as mulheres. Recentemente, o governo federal lançou um dado, dados absurdos. Inclusive, a maioria dos casos são de violência doméstica. É esse o país que a gente está construindo? É esse o país que a gente vai entregar para as próximas gerações? O que nós estamos fazendo para que isso não seja dessa maneira? Essa é a grande questão. Porque acontecer o preconceito, eu estava na Conferência de Direitos Humanos na Copenhagen há dois anos atrás, e Copenhagen talvez seja o paraíso dos direitos humanos, e três atentados, a bomba, aconteceram. A diferença é que o poder público, imediatamente, em 24 horas, prendeu os três terroristas. A política do medo instalada no pós-11 de setembro, nas Torres Gêmeas, tem tudo a ver com esse momento de hoje, que mudou o mundo. São momentos que mudam o mundo. Mas qual é, e eu acho que isso que é bacana, que eu amei de estar passando esse dia hoje aqui, é de como a gente está preparando as próximas gerações. Que mundo a gente vai preparar? Que maneira nós contribuiremos para isso? Essa é a grande questão. Não é possível você ficar indiferente a algo que termina que vai te afetar. Porque o racismo é um problema meu, sim. Mesmo eu sendo branco. Como um crime de ódio contra um cidadão homossexual é um problema de qualquer um, independente da sua sexualidade. A pilhéria, o bullying, tantos casos, aliás, esse é um nome sofisticado, na minha época, será chamado de pele, a tortura que é o quê? A tortura psicológica, que acontece desde criança, que o quê? Impedindo a você de ser o que você é. Você, desde criança, já é moldado, porque a criança nasce pura, ela nasce sem preconceito nenhum. O preconceito é imposto pela sociedade, pela maneira como ela é educada, pela maneira como ela é preparada, entre aspas, para esse mundo. Como é que eu vou impor a minha maneira, o meu Deus, ou a minha educação, o meu time, a cor que eu prefiro ao outro, ao invés de respeitar as escolhas deles? Essa é a sociedade que nós temos que preparar para o próximo... Seria milênio? Seria a entrada da era de aquários? Como é que a gente vai... Antigamente, eu me lembro que a gente ia para São Tomé das Letras acreditar que o disco voador ia descer e que isso tudo ia melhorar. Mas a verdade é que somos nós que vamos ter que fazer isso. Essa transformação do respeito ao próximo é a única maneira de viver em sociedade. É a única maneira de ter também respeitado. Porque quando você respeita o direito do próximo, você está, ao mesmo tempo, respeitando o seu direito. não tão para mim... Eu tenho um relógio que estou correndo aqui à frente. A felicidade que eu fiquei refletindo esse período todo seria o poder ser o que você é. Necessidade do exercício da cidadania. A nossa Constituição é fundada em uma coisa que se chama princípio da dignidade da pessoa humana. Se nós respeitássemos as leis que já existem, não precisaríamos nem de outras. Ou apenas a lei do bom senso, a lei do ser humano. Que esse seja a era do humanismo. Onde o ser humano possa ser mais importante. Que nós passemos a olhar mais para o lado humano das coisas do que para a tecnologia, do que para as máquinas. Se o nosso país, hoje em dia, você derrubar uma árvore, é um crime que você vai para a cadeia, mas você agredir alguém, bater em alguém, você assina um documento na delegacia e nada acontece com você. Isso é uma distorção que mostra o valor que nós estamos dando ao ser humano. Essas mudanças têm todas que passarem pela valorização a cada vez mais do ser humano e de suas escolhas. Essas, sim, é o maior patrimônio que nós temos para passar para as próximas gerações. Se não for assim, será um novo período de um obscurantismo. Um obscurantismo que já aconteceu na nossa humanidade. O ser humano é o único animal que cospe no rio que bebe. Nós não podemos, não é só a nova ecologia, a meu ver, é o ser humano, é os direitos humanos. Se nós estamos preocupados com o planeta que nós vivemos, eu estou preocupado que nós... O planeta vai estar aí, mas nós não teremos mais habitantes para habitá-lo. Se nós não nos voltarmos diretamente para a questão dos direitos humanos, esse país não terá futuro, mas a sociedade não terá futuro. O clima fraticida, instaurado, por terceiras e quintas intenções, está grande demais. Mas a boa notícia é que nós somos aqueles que podemos mudar isso. Acreditando na nossa força, no nosso despojamento, na nossa boa fé, indo às ruas, lutando, votando, fazendo o seu direito como cidadão, sendo respeitado. É a única maneira. Se nós não valorizarmos o ser humano, nada disso, não adianta salvar o planeta pela ecologia, me desculpem os ecologistas aqui presentes, mas eu ainda vejo... A maior preocupação minha hoje é ver a quantidade de sofrimento imposta a um ser humano apenas por não pensar da maneira como nós pensamos. ou, na verdade, como a normatividade imposta pela sociedade que é que ele pense ou que ele haja. E isso não pode ser admitido. Se nós temos a ONU que fez a Declaração Universal dos Direitos Humanos, ela tem que ser respeitada. Ela não é à toa. Nós precisamos respeitar a nossa Constituição, o artigo 5º, o artigo 3º. Se não, é selvageria. Mas, enfim, meu tempo está encerrado. É só para dizer isso. Acreditem, por favor, militem. Militar é como um oxigênio. É você acreditar, se sentir parte de uma mudança, de uma mudança positiva para uma sociedade. Que, muitas vezes, você até nem vai ver, mas que vai ser para a próxima geração, para a próxima ainda, mas que, um dia, esse mundo vai estar melhor. E você fez parte dessa mudança. E nós podemos, sim, fazer essa diferença. Obrigado.